Puta os sustentos Dentro da Evoque Prata Tocando os cobaias, beats jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Dentro da Evoque Prata Tocando os cobaias, beats jogando na cara